Eu quero pedir nesse momento um vídeo que é muito forte, é muito forte, Lidia, que nós vamos mostrar agora de um pai que foi até uma comunidade recolher o corpo do filho. Olha, presta atenção nessa imagem aqui na tela, tela cheia pra gente, por favor. Olha só, o momento em que o pai chega, essa canoa tá chegando aqui, os dois homens trazendo, empurrando essa canoa. Na realidade, o que tem dentro da canoa? Eita, são os pescadores chegando com peixe? Não. É o corpo exatamente do filho desse homem que vai se aproximando aqui. E presta atenção, esse pai teve que rodar vários quilômetros com o corpo do filho. Olha só o depoimento dele. Olha, é de partir do coração, a dor que eu tô passando, tive que entrar dentro de uma favela pra resgatar meu filho. Aqui, ó. Tá morto dentro do carro comigo, ó. Tá vendo aí, gente? Meu filho tá morto. E daqui eu tô saindo pro ITEP com ele. Desde aí. Meitador, né? Você imagina aí um pai ter que ser chamado pra levar o corpo do filho, retirar de uma comunidade e levar pro ITEP ele mesmo. Nossa, a gente não tem aí ideia do que esse homem tá sentindo, né? Nossos sentimentos aí. Imagem forte essa que a gente tá vendo aí na tela. Impressionante. Imagina um pai chegar ao local como esse, ser chamado, ô, e de repente acontecer isso. Tristeza, viu? O Val Lima vai trazer informações pra gente agora, ao vivo, né? As últimas, as atualizações sobre esse caso. Val, boa tarde com você. Boa tarde, Val. Boa tarde, Análise Somiqués. Nós estamos aqui na quarta delegacia localizada em Mãe Luísa, onde dentro de mais algumas instâncias estamos aguardando para conversarmos com o delegado Júlio Lima, que responde também pela segunda delegacia, que está responsável por este caso. A nossa equipe de reportagem ontem fez uma matéria a respeito desse fato lamentável, onde se vê as imagens de um pai transportando o filho dentro de um carro até o Instituto Técnico Científico de Perícia. O Rã Nilson traz mais informações na matéria a seguir. As imagens feitas por um morador da comunidade Beira Rio, no Igapó, zona norte de Natal, dois homens puxam uma canoa até a margem do rio Potengi, com um corpo dentro. O vídeo teria sido gravado por volta das seis horas da manhã desta terça-feira. Praticamente no mesmo horário, policiais militares do nono batalhão isolavam na comunidade do Mosquito, a cerca de 300 metros do local, o corpo de outro jovem morto durante um possível confronto registrado na madrugada. Nesse outro vídeo, o pai de Ortega de Lima Bezerra, de 23 anos, com o corpo do filho dentro do carro, a caminho da sede do Instituto Técnico e Científico de Perícia. O homem, visivelmente abalado, percorreu cerca de 10 quilômetros da zona norte para a região leste de Natal. Após alguns minutos rodando pela cidade, com o corpo no carro da família, o homem conseguiu dar entrada no ITEP. Olha, é de partir do coração, a dor que eu estou passando, tive que entrar dentro de uma favela, para resgatar meu filho, aqui, morto dentro do carro comigo. Está vendo aí, gente? Meu filho está morto. E daqui eu estou saindo para o ITEP com ele. O pai e outros parentes do rapaz estiveram aqui na sede do ITEP para a realização dos procedimentos. Após a necrópsia, o corpo do jovem Ortega foi liberado para o velório. Bastante abalados, os familiares preferiram não falar com a imprensa. A Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa vai investigar se há relação entre a morte do jovem Ortega e o crime registrado durante a madrugada na comunidade do Mosquito. Até o momento, nenhum suspeito foi identificado. Bom, e a gente continua aqui na 4ª DP em Mãe Luísa, aguardando ainda para conversarmos com o delegado a respeito deste caso, ele que assume as investigações e ainda no decorrer do patrulha da cidade, a gente volta trazendo mais detalhes.